O que vocês chamam de saco de pai? Edwin Lucas Regis Não se assusta, só mexe o bumbum Essa pira quando fica maluca Eu já fico comemorando que ela vai Sentando, vem, vem Que quando ela vai DJ Miller que lançou Ele tá te observando Fica de perto que eu tô te botando Tá mais de ladinho que eu tô te empurrando Se empurra, 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 empurra Se empurra, 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 empur Isso, que vocês chamam de saco de paria? Não se assuste, só mexe o bumbum Atenção Essa piregua não fica maluca, eu já fico comemorando Que ela vai sentando bem, bem, brincando 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 DJ milen que lançou, ele tá te observando Fica de perto que eu tô te botando Toma de ladinho que eu tô te empurrando Se torre, porra, porra Se torre, porra可是 Se torre, porra, porra G.J. DJ. Jeff катou G.J. J.J. Billen Calceta putaria né porra G.J. Billen B.J. Lucas Elixir ristina pra tirar essa cara que canona gotulo que canona gotulo que canona ae! e chefe da putaria né porra ae me medo DJ Willis DJ, DJ, DJ Willis Solta a porcaria, esse é o DJ Miller, o chefe da porcaria DJ Miller já falou que hoje pode machucar DJ Miller já falou que hoje pode machucar Ae, meu chefe da porcaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, 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 solta a porcaria, esse é o DJ Miller, o chefe da porcaria Ae, na zero onze, o fluxo estrala E na 08, os clubes do escala São automotivo que ela chacoalha São automotivo que ela chacoalha A doi bota bota, bota nos piranha A doi bota bota, bota nos piranha A doi bota bota, bota nos piranha Que é o tu, nós bota nela DJ, chegou é o predador de ferenda Que é o tu, nós bota nela DJ, chegou é o predador de ferenda Que é o tu, nós bota nela DJ, chegou é o predador de ferenda E na 08, os clubes do escala São automotivo que ela chacoalha São automotivo que ela chacoalha A doi bota bota, bota nos piranha A doi bota bota, bota nos piranha Aqui na 08, os clubes do escala Aqui na 08, os clubes do escala São automotivo que ela chacoalha São automotivo que ela chacoalha Boi, bota, 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 nos piranha Boi, bota, 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 nos piranha Boi, bota, 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 nos piranha É o tu, nós bota nela DJ, chegou é o predador de ferereira Se aperta a peterra, divide essa tera Vai citar com força os meninos da cabela É o tu, nós bota nela Chegou é o predador de ferereira Se aperta a peterra, divide essa tera Vai citar com força os meninos da cabela Vai citar com força os meninos da cabela Esse é o esculacha, porra, pega, pega DJ Lucas LX Esse é o esculacha, porra, pega, pega Tô tentando me consertar, juro que tentei Como que vou namorar se eu sou amigo de um DJ Até perdi a conta de quantas que eu já peguei Até perdi a conta de quantas que eu já peguei Ela ficou de quatro, macetei Me pediu de ladinho, macetei Vim jogando o ombrinho, macetei Macetei, macetei Até perdi a conta de quantas que eu já peguei Até perdi a conta de quantas que eu já peguei Ela ficou de quatro, macetei Me pediu de ladinho, macetei Vim jogando o ombrinho, macetei Macetei, macetei Ô mulher fica tranquila Vai viver e engole o choro Se ele não te quer, curte a vida com o outro Se ele não te quer, curte a vida com o outro Ô mulher fica tranquila Vai viver e engole o choro Se ele não te quer, curte a vida com o outro Se ele não te quer, curte a vida com o outro Esse é o esculacha, porra, pega, pega Tô tentando me consertar Juro que tentei Como que vou namorar se eu sou amigo de um DJ Até perdi a conta de quantas que eu já peguei Até perdi a conta de quantas que eu já peguei Ela ficou de quatro, macetei Me pediu de ladinho, macetei Vim jogando o ombrinho, macetei Até perdi a conta de quantas que eu já peguei Até perdi a conta de quantas que eu já peguei Ela ficou de quatro, macetei Me pediu de ladinho, macetei Vim jogando o ombrinho, macetei Macetei, macetei, macetei Ô mulher fica tranquila Vai viver e engole o choro Se ele não te quer, curte a vida com o outro Se ele não te quer, curte a vida com o outro Ô mulher fica tranquila Vai viver e engole o choro Se ele não te quer, curte a vida com o outro Se ele não te quer, curte a vida com o outro Esse é o esculacha, porra Pega, pega É o príncipe Esse é o esculacha, porra Pega, pega O apelido dela é foqueta DJ Lucas LX DJ 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 Billy O apelido dela é foqueta O apelido dela é foqueta Chamando a atenção das putas Quando eu passo ela fica olhando o trajado cheiroso e coloquei na cintura Foda o apelido dela é foqueta Foda o apelido dela é foqueta Lucas LX O DJ que tá tocando E as novenhas e legaliza Que as piranha aqui do baile Oi, parça Passa jogando a jareca Passa jogando a jareca Passa jogando a jareca Passa jogando a jareca Vem acompanhada Pra dar a bucetinha Vem acompanhada Pra dar a bucetinha O grupo das putiane 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 DJ Ian é maior cachorrão E dá um papo pra ela Que ele bota nela Soca nele E mete um filho nas cadelas Bota nela Soca nele E mete um filho nas cadelas Bota nela Soca nele E mete um filho nas cadelas Colocou, colocou, colocou na chanta E aí, que tem a cachorrão Que ele é filho de mim O DJ que tá tocando E as nove em asa Ele é ganhosa Que as piranha aqui do baile Oi, passa Passa jogando a jareca 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 O grupo das putiane O grupo das putiane O grupo das putiane Das putiane DJ Ian é maior cachorrão E dá um papo pra ela Que ele bota nela Soca nele E mete um filho nas cadelas Bota nela Soca nele E mete um filho nas cadelas Bota nela Soca nele E mete um filho nas cadelas É que eu brinquei com a mulher Meu mano eu nem ligo mais Prefiro ficar solteiro Essa vida é bom demais Puta vai e vem Puta vem e vai Puta vai e vem Não se nega a ninguém Uma mamada e um copo d'água Não se nega a ninguém Não chupa, chupa Lombi, lombi Eu vou te mamar também Isso é umですculpa Pega, pega É que eu brinquei com a mulher Meu mano eu nem ligo mais Prefiro ficar solteiro Essa vida é bom demais Puta vai e vem Puta vem e vai Puta vai e vem Puta vem e vai Prefiro ficar solteiro Eu como piranha demais Puta vai e vem Puta vai e vem Puta vai e vem Puta vai e vem Puta vem e vai Prefiro ficar solteiro Eu como piranha demais Prefiro ficar solteiro Eu como piranha demais Uma mamada e um copo d'água Não se nega a ninguém Uma mamada e um copo d'água Não se nega a ninguém Não chupa, chupa, lome, ambe Eu vou te mamar também Não chupa, chupa, lome, ambe Lucas LX Eu vou mandar só mais um lançamento Que esse eu fiz para a nota Tá ligado não? Tá ligado não? Tenta na cabeça Eu sei que você quer Puta, puta, puta pirocada Vai, 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 vai Por isso brotou em casa Pra tomar pirocada Aproveitem Pra tomar pirocada Pra tomar pirocada Eu vou bater só mais um lançamento, que esse eu fiz para a nota Tá ligado não? Tá ligado não? Tenta na cabeça Eu sei que você quer Puta, Puta virocata, Puta virocata Por isso brotou em casa, por isso brotou em casa P.J. Lucas MX